e vamos lá para mais uma receitinha hoje eu vou cozinhar Mocotó caldinho de Mocotó aqui eu conheço né como caldinho de Mocotó para ver se vocês estão vendo aqui ó dá para ver direitinho aqui gente olha aqui eu já adiantei que que eu fiz lavei ele aqui tem mais ou menos meio quilo de Mocotó né tô fazendo um pouquinho porque aqui é pouca gente aqui tem meio quilo de Mocotó que que eu fiz coloquei coloquei é lavei botei vinagre com água deixei dar uma fermentada joguei água fora lavei ele ficou né uma sujeirinha lavei e depois coloquei aqui alho cebola aí você bota o tempero que você quiser alho cebola botei chimichurri é sal pode botar um limão também vinagre mas eu não botei porque eu tinha botado né louro você vai botar folha de louro eu não vou colocar porque eu não tenho tá mas vocês podem colocar aí fico a critério de vocês tá vocês escolhem tempero é até gosto botei chimichurri a alho bastante alho cebola e o chimichurri já tem bastante tempero e agora aqui ó ah tá aí eu coloquei água até tampar olha aqui e sobrou bastante ainda ó vou ter água até mais ou menos aqui na panela ó até tampar né deixei depois que tio deixei 40 minutos aí desliguei né e ficou assim ó coloquei sal também tá gente olha tá bem molinho e colorau botei colorau também você pode botar açafrão e vocês fizeram pode botar uma pimentinha eu vou colocar pimentinha parte depois né porque nem também todo mundo pode comer pimenta e aqui tá os outros ingredientes ó e aqui hotel e aqui tem um gomo de linguiça calabresa e aqui tem umas 100g mais ou menos de bacon deixei ele desse tamanho aqui ó um cubinho né para ele não sumir aí aqui tá casquinha do bacon eu vou colocar também para dar um gostinho né aqui tem uma cenoura grande e que tem meio quase meio meio pimentão tá se quiser botar mais coloque e aqui tem umas oito batatas média gente oito batatas vocês podem colocar mais você pode colocar batata doce chuchu fica o critério de vocês tá então gente eu esqueci de depois que eu fui lembrar do feijão branco fica ótimo com feijão branco vocês podem colocar feijão branco também aí como aqui tem mais ou menos meio quilo de meio quilo de mocotó pode botar umas 200 gramas de feijão né só para dar tipo assim né só para complementar eu coloquei mais fica aí gostei de vocês tá da próxima vez que eu fizer tem muito tempo que eu não faço mocotó mas a próxima vez eu vou comprar o feijão branco aí eu gravo para vocês ok vamos lá aí agora vou dar continuidade aqui ó o fogo e tudo aqui na panela tá gente então recapitulando a primeira água do mocotó a primeira água do mocotó vocês não reutilizar ela tá você joga fora e você deu aquela fermentada joga fora lava ele depois tempera do jeito que vocês quiserem tá e agora a gente vai deixar aí colocar nos tempos agora eu vou acrescentar os outros temperos ó e aqui tá cenoura pimentão e pimentão que pode ligar o fogo já tá gente aqui é para dar uma engrossada no nosso caldo eu particularmente gosto de comer gosto de comer o caldo com pão tá gente eu não como essa parte aqui não tá eu só o caldinho mesmo caldinho com a batata cenoura é eu gosto mais do caldo então dá uma engrossadinha no caldo se tivesse feijão comer o feijão também né aqui ó a batata é bastante batata né gente mas essa batata vai derreter vai engrossar o nosso caldo e aqui a gente vai acrescentar mais água ó dá uma mexida eu já botei sal vocês a querer ver ele vai experimentando para ver o sal eu vou acrescentar mais água aqui tá gente ele já cozinhou por 40 minutos por isso que ele tá bem molinho mas uma conta é bom quando ele está desmanchando né então aqui ó eu vou acrescentar mais água ó e o bacon e a linguiça eu não vou ficar né gente e tem que dar uma cozinha você pode você poderia colocar pode colocar o a linguiça e o bacon antes pode fazer um e para cozinhar junto com uma conta pura né pode ó ficou bem cheio aqui eu não vou botar mais água tá gente ó porque já tá no nível da minha panela já ó então ó mexam não vou acrescentar sal porque ele tá bom de sal e tem a linguiça e o bacon que é salgado tá aqui eu vou deixar pimenta eu vou colocar depois pimenta eu vou colocar depois a parte tá bom gente aqui a gente vai tampar e deixar mais uns 30 minutos para ver para tipo assim cozinhar os legumes a cenoura para derreter a gente quer que derrete vai ficar um caldo bem gostoso grossinho vou esperar aqui depois que então gente voltamos depois de 30 minutos ó ó liguei de novo aqui o fogo né olha olha como é que está aqui ó olha tem que ficar assim ó bem molinho ó saiu do osso a batata tá bem molinho é que eu vou deixar a batata maior né senhora pode dar uma espressada assim para colocar a batata maior né e agora falta o cheiro verde você vai de coentro coloque coentro eu vou botar salsinha e cebolinha a gosto e aqui em cima agora ver como é que tá o sal tá ótimo é que a pimenta eu vou colocar depois a parte tá gente ó ok agora vamos experimentar aí gente voltamos olha que delícia esse prato olha vou mostrar aqui para vocês ó coloquei no pratinho aqui ó ó aqui tem a linguiça o bacon a cenoura gente eu faço desse jeito tá mas se vocês quiserem acrescentar outras coisas fiquei à vontade ó botei o cheiro o cheiro verde né olha olha aqui gente molinho ó bem molinho eu peguei aqui dois pedaços mais queiro mas os outros estão tudo saiu do osso só para ficar mais bonitinho para o vídeo tá um pãozinho aqui de sal para acompanhar tá vocês tem a opção de comer com arroz tá arroz ou pão de sal eu prefiro comer com arroz ou pão de sal eu prefiro comer com arroz ou pão de sal tá gente então gente esse foi o nosso vídeo espero que vocês gostem né é é caldinho de mocotó para esquentar nesse frio vou trazer mais receitas para vocês porque tá friozinho comenta aí coloca aí nos comentários de onde vocês onde vocês moram se aí tá frio também aqui tá frio então caldinho de mocotó para esquentar o frio tá gente espero que vocês gostem não se esqueça de se inscrever e curtir tá bom gente é até o próximo vídeo tchau